Música Informe 13, oferecimento Fiso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Uma criança de 8 anos morreu na última sexta-feira após ser atingida por uma bala perdida no sofá de sua casa, no bairro Parque Esperança, em Belforrocho, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, agentes foram abordados por moradores quando passavam pela avenida Joaquim de Costa Lima. Em seguida, o pai de Ana Carolina de Souza Neves apareceu carregando a menina nos braços até a viatura, que levou a criança até o hospital de Saracuruna. No local, ela não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia militar, não havia operação onde a menina foi baleada. Segundo a família, eles ouviram os disparos um pouco antes da menina ser baleada. Viviane Magalhães para a Teresópolis TV. Informe 13, a cada 30 minutos aqui na Teresópolis TV. Oferecimento Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. E aí E aí O que é isso?